Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. G7 diz que não reconhecerá fronteiras impostas com a força. Vangeus, 14 maio, ANSA. Os ministros das Relações Exteriores do G7 divulgaram neste sábado, 14, um comunicado conjunto em que afirmam que jamais reconhecerão fronteiras modificadas pela Rússia com a força. A declaração chega ao fim de uma reunião ministerial do grupo no resort de Veysenhals, na Alemanha, que se concentrou sobretudo na resposta à invasão contra a Ucrânia. O G7 nunca aceitará modificações de fronteiras impostas com a força, diz o comunicado final da cúpula, que segue a linha do, mais do mesmo, com a promessa de novas sanções contra Moscou e de novas remessas financeiras de armas para ajudar Kiev. Como G7, temos um papel central em garantir que os efeitos globais dessa guerra não joguem o mundo em uma crise incontrolável, como fome, instabilidade, insegurança energética e erosão dos valores democráticos por meio da desinformação, afirmou a anfitriã Annalena Baerbock, ministra das Relações Exteriores da Alemanha. Ela ainda acusou o Kremlin de desencadear, intencionalmente, uma guerra do trigo, contra diversos países, ao bloquear os portos da Ucrânia. Um dos principais exportadores do grão. Não se trata de um efeito colateral. É uma ação de guerra híbrida que mira dividir nossa posição unitária contra a invasão à Ucrânia, acrescentou Baerbock. O G7 também cobrou de Belarus o fim do apoio à Rússia, e fez um apelo para a China, não fazer as sanções fracassarem. Além disso, o grupo formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, se comprometeu a aprovar novas sanções contra setores cruciais da economia russa. Uma referência velada ao mercado de óleo e gás. O G7 ainda se comprometeu a lançar uma Aliança Global para a Segurança Alimentar. Escutaremos e trabalharemos com os parceiros de todo o mundo para atenuar quaisquer impactos em suas economias causados pela guerra de Putin, diz o comunicado. Ansa!